Você faz tudo pela fama e pelo dinheiro, dispara Daiane para o Rico. Isso durante a gravação ali do Faro. Daiane Melo e Rico Melquia, de espiões da Fazenda 13, que são ex-amigos e atuais rivais no reality rural, protagonizaram mais uma treta de farpas na casa durante a gravação do Hora do Faro nessa tarde. Ao apontar as atitudes que desagradaram no humorista, a modelo apontou que o peão tem um jogo sujo. Ó, você, Rico, é uma pessoa que faz tudo pela fama e pelo dinheiro também. Você quer ser lembrado nessa Fazenda 13 de qualquer maneira, fazendo barraco, peitando mulher, sendo uma pessoa escrota, jogando muito sujo, humilhando as pessoas. Acho que você realmente é isso, um traidor, é um péssimo amigo. Você humilhou a Marina, você me botou contra a Line, destruiu o meu jogo no momento em que você traiu seus amigos. E além de tudo, eu fui a primeira pessoa que peguei na sua mão quando você não tinha ninguém por você. Até o dia de hoje, você joga isso contra mim, como se eu fosse a pior pessoa do mundo. Para mim, na vida, ou em qualquer situação, eu nunca quero ser uma pessoa igual a você. Disse Daiane. Mano, Daiane deu uma cutucada, bem cutucada aqui no Rico, né gente? Misericórdia, né? Ela foi realmente bastante aqui, incisiva, né? Ó, Rico em seguida rebateu a pioa. Então, eu trabalho com a internet já tem três anos. Se eu fizesse tudo pela fama, eu não brigava aqui. Eu não fazia atitudes que eu sei que lá fora as pessoas cancelam. Eu seria aqui uma pessoa bem neutra. Eu não daria minha opinião porque eu trabalho com a internet e sei o quanto isso pesa lá fora. Outra coisa, você falou que eu peito mulher, eu discordo da sua opinião. Você pode ser mulher, homem, pode ser o que for. Se eu não concordar com a sua opinião, eu vou dar a minha opinião. Falo na cara de todo mundo, eu não tenho jogo sujo. É, nisso daqui, né, que o Rico, ele provoca, ele, às vezes, ele passa dos limites ali nas provocações e tudo mais, eu concordo. Agora que o Rico, ele tá falando a verdade aqui. Falso ele não é, nem mentiroso. Ele não fala que uma coisa por trás faz outra. O Rico, ele sustenta, entendeu? Às vezes, ele se arrepende, às vezes, ele vai lá e pede desculpa, volta e tal, recalcula a rota. Mas ele não deixa de falar as coisas na cara das pessoas, entende? Falso, o cara não é. Isso, ninguém pode falar que o cara é falso. Então, tá aqui, essa foi a defesa do Rico. Falas polêmicas de Daiane. Antes, Rico ainda relembrou algumas falas problemáticas da Pioa sobre Aline Mineiro, Marina Ferrari e Milady Mihaly. Aqui foi pesadão, hein? Aqui o Rico expôs com força. Você é uma pessoa que quer ganhar o prêmio, mas que só faz tudo e passa por cima de qualquer pessoa para ganhar o prêmio. Disse aqui o Rico para a Daiane, hein? Você é uma pessoa que é muito teórica e pouco prática. Você levanta a bandeira das mulheres, mas você não defende as mulheres. Você julga as mulheres musculosas, de cabelo curtinho como machinho. As que planejam ter seus filhos. Você não quer saber o sentimento de ninguém. Isso daqui, gente, quem tá por dentro tá ligado, né? Você julga as mulheres musculosas. Tá falando de quem? Da Marina, né? De cabelo curtinho como machinho. Tá falando da Aline. Polêmicas que aconteceram. As que planejam ter seus filhos. É Milady, né? Quem tá acompanhando aqui a Fazenda, quem tá acompanhando aqui o canal, sabe de cada uma dessas polêmicas, né? Do corpo musculoso da Marina, do cabelo curtinho da Aline, do planejamento do filho da Milady com safadão. Aquela coisa toda, né? Ó, você não quer saber o sentimento de ninguém. Você pega uma faca e rasga o casaco de uma pessoa. Finalmente o Rico falando do casaco, gente. Misericórdia, né? O Rico que já tretou tanto lá dentro, no meu entender, por coisas até pequenas, né? Quando ele tinha um baita de um motivo que foi o casaco, ele deixou passar direto, né? Foi decepcionante, né? Foi a Carla Dias no quarto secreto, a questão do Rico com o casaco, né? A galera criando toda aquela expectativa e nada. Foi o Rico com o casaco e a Carla Dias no quarto secreto, né? A comparação é perfeita. Ó, você aqui não joga com o coração. Ainda Rico falando de Daiane, hein? Você aqui não joga com o coração. Você não está jogando. Está sendo uma pessoa má aqui no jogo. Você é o tipo de pessoa que fala das pessoas, mas não assume os seus atos. Disse o Rico. Em seguida, a Daiane rebateu, ó, justificando as suas falas. Então, na verdade, eu com a Aline, quando ela chegou aqui, nós estávamos beijando na boca como um casal de namorados. E ela me perguntou se eu achava ela bonita de cabelo curto ou cabelo comprido. Eu dei a minha opinião e disse que preferia ela de cabelo comprido porque eu, obviamente, eu vi ela de cabelo comprido, disse a Daiane. Então, gente, para vocês verem aqui a guerra de narrativas, né? Realmente existe uma diferença muito grande. O que a Aline disse, ó, o que a Aline disse que a Daiane tinha dito, que era o seguinte, né? Que quando ela tinha tirado o cabelo, né? As extensões e deixado só o cabelo curtinho, que é o cabelo dela mesmo, né? Que ela está em transição capilar. Segundo a Aline, a Daiane falou, nossa, muito melhor você ir de cabelo comprido e tal. E aí a Aline se sentiu diminuída por isso. E também a questão do Puddle, né? Para de fazer isso, porque a Aline, né, ela pegava e ficava mexendo assim no cabelo para deixar um pouquinho volumoso. E aí, segundo a Aline, a Daiane teria falado, para de fazer isso, parece um Puddle, certo? Já a versão da Daiane, ela fala que não foi desse jeito que aconteceu. Então, aí são as narrativas, tá? A Daiane disse que foi o seguinte, que ela estava, né, num momento de intimidade com a Aline, né? Porque elas tiveram um relacionamento. Ela falava com a Aline que tipo, ai, meu Puddlezinho, meu Puddlezinho. De uma forma carinhosa. Existe uma distância muito grande, né? Entre você chegar e falar assim, ai, para de fazer isso, parece um Puddle. Ou você chegar num momento carinhoso e tal, ai, meu Puddlezinho. Não tem uma distância gigantesca entre uma coisa e outra? Fala verdade, né? Outra coisa aqui também sobre a questão do cabelo curto, né? Segundo a Aline, ela falava, ai, muito melhor você ir de cabelo curto. A diminuindo, de cabelo comprido, né? Diminuindo a Aline ali com o cabelo curto, que é a realidade dela, né? Sem os Mega Ré. Já a Daiane falou que não foi desse jeito. Daiane falou, olha, eu te conheci de cabelo comprido e te vi de cabelo curto. Você pediu a minha opinião e eu falei que eu prefiro de cabelo comprido. Também existe uma distância muito grande, né? Tipo assim, ai, cabelo curto não é legal. Ou eu prefiro cabelo comprido. Tem uma distância. Então, gente, guerra de narrativas, né? Fica aqui nessa, né? Ó, aí, ó, sobre a Milady. Aí, aqui que a Daiane já não consegue sustentar, ó. Sobre a Milady, a gente conversou sim. E ela falou que planejou cinco anos para ter um filho. E nove anos para entrar em a fazenda. Então, automaticamente, uma mulher que planeja tudo na vida, eu queria entender como é possível ela estar aqui e não mostrar o jogo. Porque é uma pessoa que planeja a vida inteira. Aqui dentro tem que ser uma estrategista de jogo, disse Daiane. Então, né, o Rico que disse que a Daiane tinha... Olha só, vamos lá voltar para a guerra de narrativas de novo, né? O Rico tinha dito que a Daiane tinha falado assim da Milady, né? Nossa, ela planejou não sei quantos anos para ter um filho. Uma mulher que planeja para ter um filho e tal, com safadão, né? Uma mulher que planeja cinco anos para ter um filho é capaz de tudo. Isso foi o que o Rico disse que a Daiane disse. E aí é que a Daiane está falando que não é isso. Ela está falando que não é porque ela planejou para ter filho, planejou para entrar na fazenda, tudo planejado e tal. A Daiane até não está aí na reportagem. Mas a Daiane até falou, eu queria ser essa pessoa que consegue planejar tudo. Ainda a Daiane, né, deu uma enaltecida ali, né? Eu queria ser essa pessoa que consegue planejar, porque eu não planejo nada. Uma pessoa dessa, ela tem que ter um jogo aqui dentro. Está vendo a distância? O Rico falando, nossa, ela disse que uma mulher que é capaz de planejar um filho é capaz de tudo. Já a Daiane falou, não, eu estou falando que porque, nossa, ela planejou ter filho, se ela planejou estar tudo, ela tem um plano aqui dentro no jogo também. Tem uma distância. Guerra de narrativa. Inclusive, quando teve aquele dia do casaco, né, que antes teve a discussão do Rico e da Daiane, e o Rico começou a jogar no ventilador, né, todas as merdas que a Daiane estava falando, e falou sobre isso, né? Você falou que a Milady, que uma mulher capaz de ficar cinco anos planejando o filho é capaz de qualquer coisa. Aí a Milady, na hora, estava lá perto e falou, ah, eu planejei sim, planejei com o pai dele, inclusive, né? Que era o marido dela, gente, pelo amor de Deus. O pessoal viaja às vezes nas coisas, né? Agora a mulher que planeja ter filho também é um absurdo agora planejar ter filho. Tem que fazer sem planejar também. Cara, gente, o que tem de pauta, sem noção, sendo levantadas aqui nessa fazenda, gente, é surreal, cara. A galera levanta pauta louca, entendeu? Ai, nossa, que não pode ter a foto do cachorro, não pode ter, né, olha só as pautas, hein? Não pode ter a foto do cachorro, não pode ter a foto da noiva, não pode planejar ter filho. Falo, mano, é mulher musculosa. Falo, cara, pelo amor de Deus, você vê assim como que são. Uma galera, o Gui Araújo, que se incomoda com a medicação da Valentina. Sabe? E falo, gente, é umas coisas que, o que você tem a ver com isso? Entendeu? Isso mostra como a nossa sociedade está, hein? Imagina se cada um olhasse para os seus problemas. Nossa senhora, a gente já ia ter, os carros iam estar voando já. Tá, gente, 2021, ó, a gente tinha que estar discutindo direito dos robôs, tá? E a gente aqui preocupado com pautas meio escrotas até, né, até ultrapassadas, né? Mas beleza, ó, da Marina, Daiane ainda se defendendo, da Marina eu falei, poxa, fico com mulher, qual é o problema? Para mim, eu não gosto e não acho certo mulher musculosa. Nossa, não acho certo é sacanagem. Eu levanto bandeira sim, por mulheres, porque o meu público é LGBT lá fora. Acredito que elas, inclusive, a Aline e Marina, jogaram muito com isso, porque sabem que meu público é LGBT e sabem que isso pode interferir. Acho muito sujo. Finalizou a pioa, né, finalizou aqui a Daiane. Isso, gente, a Daiane, né, essa questão da Marina, cara, também não tem defesa, sabe? Ela estava com um rancinho naquela semana, porque a Marina estava se aproximando bastante da Aline, né? A Aline e a Marina estavam se aproximando, estavam ficando mais próximas ali, amigas e tudo mais. Mas a Daiane se sentiu mal com isso. Daiane não estava gostando dessa aproximação das duas meninas. E aí a Daiane, né, no meio lá de falando várias merdas na festa, né, que tinha bebido também, acabou falando que não acha bonito o corpo da Marina e tudo mais. Fez ali uma, né, menosprezou, tentou diminuir a mulher através do corpo dela. Assim como a Solange fez com a Milady, né? Lembra quando a Solange estava pistolinha com a Milady e falou que ela tinha engordado, né? É basicamente uma dessa. Usa um aspecto físico para dar uma cutucada na pessoa, o que eu acho muito baixo. Eu, Adalto, acho muito baixo, né? Mas é assim, eu tenho um rancinho, então eu vou tentar diminuir a pessoa dessa forma, entendeu? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho